Aí, editou, ficou muito bom. Postou. E maneiro teriam, tipo assim... Deixarem, deixarem, eu falei... É, super compraram, tipo assim, o teu barulho. Total. E não foi programado o que eu tinha que fazer desse jeito. Eu só pedindo pra eu gravar o pré-jogo e mostrar à galera. Aí eu fiz do meu jeito. Como eu curti o pré-jogo. Curtia um pré-jogo bebendo, comendo um pastel, um churrasquinho, rindo, falando merda. E chegando lá, comemorando um gol de Pedro Raul. Era isso. O meu pré-jogo era isso, no Botafogo. E aí, cara, eu só fiz isso. Cara, deu super certo. Mas chegou uma época que ele só fala assim... É, de maneira um pouco o palavrão. É, tá. E aí, chega pra mim, maneira não. Continua assim. É isso que a galera quer ver. Foda-se, então. E foi. Cara, mas assim, deu super certo.